Eu vou falar agora com o intérprete de Jesus Cristo, o Michel. Michel, conta pra nós como é interpretar Jesus. Não sei se é a sua primeira vez, mas nós sabemos que é a décima segunda vez deste espetáculo aqui em Trajano de Moraes. Então conta pra gente aí se é a sua primeira vez, o que você achou, como que foi? Como Jesus, se eu não me engano, é a quarta ou quinta vez. Mas eu participo do teatro desde quando começou, né? Desde quando não tínhamos nada direito. E a gente foi crescendo e chegou a oportunidade de interpretar Jesus uma vez. E interpretei e foi ficando até a gente achar a próxima pessoa pra poder fazer. Mas interpretar um papel como esse é o que as pessoas que fizeram antes de mim falam. Não existe palavras pra poder explicar o que é estar ali e tentar demonstrar um pouquinho do que Jesus passou pra todas essas pessoas que estão sentadas aqui. É surreal. Michel, impossível não ter notado a sua emoção, o seu envolvimento com o personagem e a sua dedicação. Foi muito difícil a preparação pra você interpretar Jesus? É difícil, é muita fala pra poder decorar, né? E sem contar que, assim, toda a emoção que a gente tenta transmitir para as pessoas, eu acredito que todas as pessoas que participam tentam transmitir essa emoção, mas Jesus tá ali de uma forma especial, né? Desde lá do começo das escolhas dos discípulos, onde ele tá alegre, até onde ele começa a ser tentado, começa o sofrimento, e todo aquele sofrimento do açoite, onde ele apanha, crucificação, morte e depois ressurreição. Então, é uma montanha russa de emoções, né? Mas é inexplicável. Michel, eu só tenho que dar os parabéns pelo seu papel tão bem interpretado. Muito obrigado. Obrigado.